Salve, salve, galera! Aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo, galera! No vídeo de hoje eu trago pra vocês o Game Tools Up! Um jogo onde o nosso objetivo é reformar as casas de uma maneira bem engraçada e divertida, certo, galera? Então é isso aí, já mete aquela picareta no like, assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom, galera, vou mostrar pra vocês um pouquinho do conceito do jogo. Vocês estão vendo aqui, a gente já tem um save game, certo? Mas vamos aqui, ó, no espaço vazio. Esse jogo, galera, do que se trata ele, cara? É um jogo onde a gente escolhe os personagens e a gente tem que fazer reformas nas casas. Mas diferente daquele housing flipper, que é mais realista, esse aqui é mais comédia e engraçado, galera! Eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês o começo do jogo e depois eu vou chamar um amigo pra fazer o restante do vídeo, ó! A gente chegando na construção... Tem... Nossa! A gente chegando com esse caminhãozinho todo estiloso e com as rodinhas bem pequenininhas. E os nossos personagens, eles parecem muito com aqueles do Gang Beats, galera! Os personagens de massinha, gordinho, bem engraçados e bem estilosos, ó lá! Ó lá, pessoal! Chegou pra construção! Acho que é uma família, galera, ó lá! Tá parecendo que é uma família! Acho que não, acho que não, não pode ser uma família! Oh-oh! Vambora! Beleza! Eu vou mostrar pra vocês aqui a primeira fase, que é bem simples, e aí depois eu vou chamar... Um amigo pra continuar jogando. Ó, vamos entrar aqui. A primeira coisa que a gente faz é entrar aqui, pegar o plano e ver aqui, ó... A gente precisa trocar o chão, tá vendo? Aqui a gente vira e vê todos os cantos. Belezinha! Ali é o plano que deixava pra nós, ó! Quem... O dono da casa falou, ó... Meu amigo, eu quero que você venha aqui e troque o chão na minha casa. Coloque um tapete. Certo? Eu não consigo mais girar. Enfim, acho que é pra casa daqui, ó! Aí a gente vem aqui no tapete, pega esse tapete aqui... E vai colocando nos quadradinhos, ó... No tapete rosa que ele queria. Além dessa reforma, a gente pode fazer reforma nas paredes, em tudo quanto é lugar, galera. Tem vários tipos de reforma, entendeu? Vou pegar esse negócio e levar pra cá, ó... Eu não consigo mais girar a câmera, mas enfim, acho que dá pra ver assim, né? Essa câmera é pra girar pra gente enxergar as partes que a gente não enxerga, galera. Aí, pronto. E fazer mais dois pedacinhos aqui... Vai! Aí! Não! Aqui! Pronto! Agora é só pegar o restante do material e levar embora. Certo? Basicamente isso, a gente tem que fazer vários tipos de construção diferente. É bem legal. Certo, galera? Mas agora eu vou chamar um amigo meu pra jogar junto comigo e fica tudo mais divertido quando você faz em amigos. Certo? Vamos lá, vamos lá. Agora vai passar, hein? Agora vai passar, hein? Já vou tirar o chão aqui. Já tira, gordinha! Não é pra passar com três estrelas. Se não tiver três estrelas, eu te assassino, Alisson. Não, três estrelas. Só passar mesmo. Só vamos passar, só. Pera aí. Tem que jogar fora que a gente enxerga. Estou-a! Pronto. Bora lá, bora lá, bora lá! Vem cá, Castor. Vem cá, Castor. Eu não consigo tirar a sujeira do chão. Segura cheio, senhor. Não vai. Olha a sujeira que você faz. Ah! Olha a sujeira que você faz. Caraca, amor! Nossa, cai de cara no chão. Nossa, não me joga! Não me joga, Castor. Opa, deixa eu ir lá atender o rapaz lá. Bom dia, senhor! Como o senhor vai? Obrigado, viu? Se... Deus lhe pague. Se ele não pagar... Se ele não pagar, Jesus paga. Ele tem débito. Comecei a colocar o tapete aqui, já. Ah, tá. Entendi. Tem que colocar aqui, mas essa... Aqui. Essa porta está na frente, velho. Então quebra a porta logo. Não, não. Não pode quebrar a casa da mulher. Dona Helena falou pra gente tomar cuidado que... A cerâmica é nova! Ah! A cerâmica é nova, não pode quebrar. Tem que tomar cuidado. Pronto. Já acabei aqui o piso aqui, ó. O cara é com as tinta. Pega lá, pega lá. Não, presente pro C. Ah! Nossa! É aqui? Laranja é aqui? Não. Não. Isso aí é... Isso aí é amarelo. Tem que pegar... Tem que pegar a lata. Não consigo pegar a lata. Aí, peguei. Aí, pronto. Pronto. Aqui, minha lata de tinta. Isso aí. Vê se faz o serviço direito aí, hein, meu? O castor. Você que é o castor? Eu sou um castor. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Uma lombra. Ai, cara! De novo eu fiz lambança aqui, ó. Ó, sujou aqui, ó. Alguém tem que limpar isso aqui, ó. Tó. Aí, errei. Tó. Nossa senhora, que lambança, hein? Tem teto. Dá pra jogar as coisas por cima. É verdade, né? Aí, pronto. E aí, boa, boa, boa. Cuidado com a lata de tinta na saída ali, hein? Yeah. Ó, já tô finalizando o meu serviço aqui, hein? Pra acabar aqui, eu não vou fazer serviço pros outros não, hein? Já falo logo. Pronto. Levar a tinta pra fora. Deixa eu ver aqui o plano aqui, se tá certo. Ah, acho que dá certo. Deu certo. Será que falta mais alguma tinta? Alguma pintura? Falta só aí, só pinta aí. Tô levando as coisas pra fora. Tô levando já. Já tá aqui fora já as coisas. Já levei. Tá firmeza, tá firmeza. Não, tá faltando um ali, ó. Como é que cê sabe? Porque atrás da porta não tem. Hã? Ah, atrás da porta, é verdade. Tem que fechar a porta. Pronto. Aê! Arrume? Tá arrumado. Arrume, tem sujeira no chão. Aonde? Ali, ó. Não. Pronto, pronto, pronto. Arrumei. Aê! Castor. Castor móveis. Pronto, agora conseguimos. E agora? Com três estrelas. Vamos subir. E agora eu acho que a gente tem que usar o elevador, né? Oh, espera! Nossa, que... Como é que eu uso o elevador? Deselegante. Tô pôr pra cima. Ó, tem outra tinta ali. Vem aqui, rapaz. Tem um cara estocando ali. Ele tá indo na casa do lado. É aqui, rapaz. Você é bobo? Ele tá indo na casa do lado, Nick. Que caso aqui é pra pôr aqui? Isso aqui é que é pra pintar no verde, será? Acho que é, sei lá. Não, não é que não. Ih, cara. Que... Ih, Nick, que tinta que é pra passar? Onde que é pra passar essa tinta? E eu, velho. Nossa, Nick. Ah, agora chegou o tapete. Agora chegou o tapete. Agora chegou. Essa tinta amarela eu não sei onde é que é pra pôr, não, Nick. É pra pôr aí onde é que você tá colocando a laranja. Ah, é? Aham. E a laranja é pra pôr ou onde? Aí, eu nesse cômodo que você vai pôr agora. Ah, Jesus. Vou tirar essa laranja então. Tem que colocar no balde. Coloca no balde. Pronto. Ah, o balde de reciclagem, né? Certo. Isso aí já é negócio. Não precisa tirar essa. Pronto, aqui deixa comigo. Ah, tá dando conta aqui, hein? Dá conta aí. Tem um minuto só, hein, Nick? A gente é muito bobo, Raul. A gente vai perder. Vai perder nada, vai perder nada. Vamos lá, você é o castor do... Castorzinho, construtor. Materiais de construção. Depósitos, castor. Castor e companhia. Londra? É, Londra e castor é quase a mesma coisa. Só que um nada e outro anda. Os dois nada andando. Aê, mais uma paredinha só, eu acho. 50 segundos, 50 segundos. Ah, tapete pra cacete. Conseguiu, conseguiu. Opa, já completou o seu. Já tira as coisas pra fora. É o que eu estou pretendendo fazer. Só um pedacinho disso, ó. Ai, ai, não, eu não. Vai dar, vai dar, vai dar. Deu. Não, eu acho que falta uma parede. Ai, deu ainda. Faltou uma parede, eu acho, só. Tá bom, tá bom, tá bom. Uma estrela só, tá bom. Quer fazer de novo? Não, né? Vá pra 5, vá pra 5. Não precisa.